Olha isso, coifa rasgada, coifa de almoço idêntica, tá vendo? E caminhonete, guirinho, das novas, cabine simples das novas, olha aí, e essas coisas foi assim, pegou um par, um arame, uma pedra, vai furar, não tem jeito, vamos acompanhar esse serviço aqui, e mais uma dica de ouro sobre roda, parafuso, após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Nertão, falamos direto da Gautomecânica 4x419 do Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes, Glacia, sim, o seu canal preferido, o seu canal número 1, e o seu canal mais sensacional. Como disse o Michael Pesavento, BDA, canal melhor de caminhonete, não há! É, esse canal aqui, os inscritos participam de TVD, sim, como vocês viram ali, a Lux cabine simples. E como vocês estão vendo aqui, de uso militar, mas veja só, essa aqui, está começando o uso militar dela, ela não está estruchada, ela está, digamos, aprumada ainda. Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês, que afinal de contas, o que vocês querem ver mesmo, é a caminhonete. Certamente que sim. Muito bem, guerreiros, aí está ela, a High Lux cabine simples, e olha que foto irada, cara. Vamos tirar uma foto Oscar Goes To? É claro. E o Oscar para a melhor foto é apresentado para... Guerreiros seguindo com a caminhonete, seguindo com o serviço. A caminhonete está semi-nova, eu vou, chegando ao oeste dela, eu vou falar para vocês, quilometragem do ano. Furado a coifa, certo? E aqui, ó, como eu falei para vocês que ela está começando o uso militar dela, olha o peito de aço como é que está, como é que ele está em interação ainda. Está em interação, só marcas de desgaste mesmo, de raspado, por enquanto. Não tem essa pancada, faltando pedaço, rachado, quebrado, solto para cá, soldado, enfim, que vocês já viram muitos dessa maneira aí. Aí você já vai vendo, aí quer dizer, eu vou falar para vocês agora, ó, tendo esse polimento aqui, significa que essa aqui deve ser uma fazenda de boi. Porque as caminhonetes andam muito no pasto, entendeu? Andam muito no pasto, certo? E aqui, uma prova aqui, olha o pedaço de capim aqui na manga de eixo, está vendo? Pedaço de capim na manga de eixo, muito bem. Dito isso, guerreiros, a gente está olhando aqui a caminhonete, e fazer essa avaliação prévia dela, olha mais capim aqui nessa manga de eixo aqui, ó. Olha lá, quando eu falo para vocês que é de uso militar, olha que está enfiado aqui, ó. Tem que puxar um alicate ali, ó, está vendo? Pau preso, vem aqui, olha lá. Aí um pau desse aqui, ó, pega na coifa e fura essa outra coifa. Vou até falar para o chinês pegar um alicate e puxar fora ali. Na ponta do dedo aqui, ele enganchou em algum lugar, ó. Não tem o... Não tem... Ah, pronto, era só jeito, não era força. Olha aí. Está vendo, guerreiros? Aí um pau desse aqui, fica ali preso aqui onde ele estava, aponta para cima aqui, entra ali, pronto, já foi. Mas a outra coifa do outro lado. Aí o cliente fala assim, poxa, o outro lado furou agora. Não tem nada a ver, né? Então, guerreiros, o Caminete está começando a sua experiência militar em Sinop. E quando eu digo que está começando, outra evidência. Olha esse pneu. Você acha realmente que ele coloca esse pneu aqui para ir para o shopping? Você acha realmente que alguém coloca esse pneu aqui para quê, guerreiros? E se coloca um pneu borrachudo, um pneu biscoito, pneu lameiro florestal como esse, significa que precisa trocar a roda. Vocês sabem que a Hilux Cabine Simples vem com roda de ferro, certo? Essa aqui está com rodas da Hilux 2021, daquela SRX. Não é isso? Muito bem. Guerreiros, só que não é só você trocar roda, tá? Você tem que trocar as porcas. A Caminete chegou aqui com duas porcas desse lado, né? Desse lado. Chegou aqui com duas porcas. Olha aqui. A diferença aqui que eu falei para vocês, uma dica de um milhão de dólares de porcas, rodas e porcas de Hilux. Olha isso. Essa é a porca que você usa em roda de liga leve. Essa aqui, ó. Tem essa cintura centralizadora e mais essa arruela de apoio aqui, ó. Essa porca aqui é a porca de roda de ferro. Olha que diferença na função, em função. Você olha para a peça e você vê que tem diferença de função. Por quê, guerreiros? Olha a grossura que é a parede de uma roda de magnésio como essa aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui tem uma roda, deixa eu ver se tem uma roda de ferro de câmera. Aqui tem uma roda ali, ó. Eu vou trazer ela para cá. Ô, Messia. Pega aquela roda de ferro ali, por favor. Coloca do lado dessa aqui para mim aqui. Aquela ali, ó. Aquela pneu BF ali. Coloca aqui para mim, por favor. Eu vou mostrar para vocês a diferença das funções da porca. E você vai entender por que tem essa porca aqui. E mais. A camionete está com porcas. A maioria está na porca de ferro. Essa roda traseira, só de ferro, ó. Pela cabeça. Você conhece a diferença. Está vendo? Ó. Muito bem. Desse lado aqui, idem. Aí tinha duas ou três na frente. Só três ou quatro na frente. Vamos lá, guerreiro. Agora, olhando as duas rodas. Está vendo aqui? Vamos lá. Onde? Aqui no berço das porcas. É bem aqui, certo? Aí você vem aqui, ó. Você consegue olhar a parede. Onde está meu dedo lá? Olha a parede da roda. Dá o quê? Um centímetro de parede aqui, ó. Até atravessa a roda. Um centímetro de parede, certo? Olha lá. Por dentro aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Um centímetro, certo? Você vem numa roda de ferro. Dá o quê? Só a espessura da chapa. Três milímetros. No máximo. Qual que é a função dessa cintura aqui da porca? Qual que é a função dessa cintura? Ela vem aqui, ó. E entra dentro daquele berço lá. Olha lá. Ela entra lá dentro, ó. Vou colocar esse pneu de pé aqui e virar ele pra cá. Vamos lá. Olha aí, Guilherme. Ó. Vou me tirar. Vem aqui um pouquinho. Ele mesmo, gente. O filho de Dona Salete. Pega a porca ali e manda pra cá pra mim. Vai. Tira ela e coloca. Olha lá, gente. Só tira e coloca. Olha só. Vai, pera aí. Olha a espessura da roda. Como eu falei. Manda a porca aqui. Olha lá. Ela vem até... Ela centraliza a roda. Tá vendo? Ela centraliza aqui, ó. Ela entra aqui dentro e centraliza. Pega a outra porca de ferro que tá ali no céu ali. Aí você vem com a porca de ferro e coloca do lado aqui, ó. Olha lá. Olha lá, Guilherme. Ó. Tá lá longe, tá vendo? Essa porca não centraliza a roda de magnésio. Olha aqui a profundidade que alcança a roda. A porca correta. E a profundidade... E como fica longe, ó. Olha lá. Olha aqui. Olha só. Vocês estão vendo? Vamos fazer na mesma roda de ferro agora aqui em cima. Aí, Guilherme. Deixa eu mostrar pra vocês na roda de ferro. A roda de ferro não precisa de centralizador. Põe as duas porcas aqui. Ó. As duas servem aqui. Mas é um desperdício, né? Você colocar uma roda de alumínio aqui de magnésio. Olha lá. Vocês estão vendo? Aquela cintura da porca não entra aqui. Para na parede, ó. Olha lá. Então, guerreiros. Porca de roda de alumínio é essa aqui, ó. Tem que usar essa. Tem que ser essa. As duas dá certo, né? Uma é da Hilux de motor de roda ali. É original. Outra colocaram. Tem que colocar tudo isso aqui, ó. Todas essas aqui. Autorizou as trocas de porca? Então, guerreiros. Vamos tocar as porcas certas agora aí. Vamos falar pra vocês. Camionete 2020. Com. 36 mil quilômetros. 36.563 quilômetros. Hilux 2020. Netão não tá na garantia, Netão. Rapaz. O uso militar desse aqui, o cliente vai perder tempo por garantia. E a coifa não tem. Olha aqui. Oh, que de conforto. É interessante os clientes, né? Uns colocam. Tem um que gostou tanto. Colocamos na caminete dele. Uma Hilux preta que fez uma revisão brutal. Essa Hilux aqui, ó. Que a gente trocou até o capa do volante. Aquele cliente colocou aquela na dele, mandou os dois filhos colocar aqui também. Outros falam que não funciona. Eu não entendo, meu Deus. Eu não entendo. Mas a grande maioria coloca e coloca novamente. Quando vende a caminete, coloca de novo. Beleza? Então, o que é isso? Retomando o raciocínio, ou terminando o raciocínio, as porcas certas são essas aqui. Não coloque por que não seja essa. Quando a roda for de alumínio ou de liga leve. Trocou a roda? Né? Trocou. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Trocou pra acomodar um pneu borrachudo maior. Tem que trocar a porca também. Tem que trocar as porcas. Não pode andar com essa porca ali. Não pode. De jeito nenhum. Certo? De jeito nenhum. Tem que colocar a porca certa. Por isso, a caminete preparada pro ralisão, né? Preparada pro uso militar. Eu falei, tem que colocar o capacete, né? O pessoal fica perguntando, né? Cadê o capacete? Falei, calma. Quando a caminete de uso militar, a gente coloca o capacete, né? Eu vou colocar toda hora. O capacete é a exclusividade. Aí, guerreiros, vamos fazer o seguinte. Essa caminete não é de Sinop. Ela é de uma cidade próxima aqui. Próxima sim. Próxima pra gente, né? Padrão de Sinopense, 200 quilômetros de distância. É o lugar... 240, pra ser mais exato. É o local que essa caminete trabalha, roda e tá dando assistência numa fazenda. Certo? Vamos ver se a gente consegue... Eu, o cliente já é antigo. Da oficina. E comprou nova. Façou esses dois anos ali, conseguiu fazendo revisão em concessionária. Agora voltou. Vamos ver se a gente acompanha ela. Vamos conhecer ela pelos pneus, né? Esse pneu borrachudão assim. Vai ser fácil a gente ver quando ela voltar. Que aí a gente vai ter uma noção de como ela está se comportando no uso militar ao qual ela está sendo empregada. A gente vai ter uma noção de como essa Hilux vai estar se comportando nesse uso militar que ela está trabalhando em cima de eles. Vai estar... Olha. Vai trocar a pastilha de freio também. Certo? Olha ali. Ufa. Chegou raspando o osso. Não sei falar se pra vocês é original. Vamos tirar fora e vamos ver se é original. Com 36 mil quilômetros. Assim que o menino chinês for trocar a pastilha, a gente olha ali. E aquele já colocou... Meu Deus do céu. O menino chinês ligou o modo de ser o ligeirinho. E já trocou a coifa. Ó. Protocolo Águia, Guerrillas. Lava o semieixo, coifa nova. Tudo certinho. Só essa coifa que é nova, tá? Os outros é a original. A outra que estava no carro. A gente lava tudo. Semi-eixo. Pra fazer aquele... Pra demonstrar que essa caminheta passou pelo protocolo Águia. Show de bola? Então vamos continuar ali. Daqui a pouco nós toques a pastilha. Dá uma olhada se ela é... Ela é original ainda. E... Vai ser legal, né? Se essa caminheta voltar aqui daqui tipo um ano. Né? Como ela está um pouco longe. 24 quilômetros. Vai ficar vindo aqui trocar óleo. Mas já só daqui um ano ela vai fazer uma grande revisão brutal. E nós vamos olhar ela hoje. Falar lembra aquela caminhonete das... Das porcas de roda. Olha como é que ela está aí agora. E nós vamos ver certinho como é que uma Hilux se comporta. 2020. Acredito que não ainda é um motor de 220... 200 cavalos. Mas é um baita do motor. E tá aí, né, Guerrillas? Show de bola, né? Gostou desse vídeo aí? Então dá like. Dá like. Como eu disse pra vocês. Esse canal aqui é o único... Um dos únicos canais. Um do... Um canal que eu conheço. Que os inscritos participam ativamente. Principalmente no vídeo de sabadão. No vídeo de sabadão. Eu... Eu separo as melhores perguntas de semana entre 15 e 20. E respondo num grande vídeo de pelo menos uma hora com caminhonete de inscritos. Ou caminhonetes especiais. Enfim. Mas geralmente é de inscritos. Eu gosto quando é de inscritos que eu sempre digo que o vídeo de sabadão é dos inscritos. Feito pelos inscritos para os inscritos. E aí participam com vídeos, fotos, áudios. Com tudo. Então se você quiser... E claro. Você viu o seu ligeirinho ali? Ele é um inscrito do nosso kit de sinop. Se eu fizer um vídeo seu ou você me mandar um vídeo, pode se transformar em meme. Por exemplo, temos o Cedric Soares. Não sei. Que virou esse meme aí. Não sei. Até aquele meme não sei. Então virou o Cedric. Porque ele é muito bichero. Né, Cedric? Não sei. Então, guerreiros. Este é um canal que os inscritos participam. Show de bola? Então dá um like aí. Dá um like. Que merece, né? Dá um like. Muito bem, guerreiros. Como eu falei pra vocês. Olha como é que as porcas certas ficam na roda. Inclusive, fica até mais bonito. Essas rodas aí ficam bem mais bonito. Essas porcas, né? Olha que diferença. Olha no começo do vídeo lá que você vai ver. Essa porca como é que tava. Aí diz, essa aqui é a pastilha que foi trocada, certo? Olha aí. Pastilha. E era original ainda. Com 36 mil. Pode ser original, né? Porque esse carro aqui é câmbio manual. Câmbio manual dura bem mais a pastilha, né? Ó, porcas novas. No lugar. Vocês já viram aqui, certo? Peneuzão. Kit altura. Kit conforto. Camionete preparada para uso militar. Olha como é que ela fica. Peneuzão borrachudão. Cabine simples, gente. Por isso que eu falo pra vocês. Camionete de cabine simples. 95% foram compradas pra isso. Pra dar assistência em fazenda. Pra fazer serviço militar. Pra fazer uso desumano soviético. Se não pensa, entendeu? É assim que funciona aqui. É assim que funciona o baralhado. Show de bola? Aí, claro, protocolo águia, pastilha, engajou cardan. Fez tudo. É que eu tô aqui, guerreiros. Chegou os bonés agora. Eu tava abrindo os bonés. Aí chegou um cliente, ele fazer um exame de carro, pré-compra. Aqui, ó. Deixa eu falar nisso, guerreiros. Olha isso aqui. Vocês lembram do Batista, que eu falo que é o melhor carneiro do mundo? Olha ele aqui. É nóis aqui, ó. Estamos aqui no Neto. Aqui é a melhor oficina, a melhor mecânica do Sinop região. Meu amigo Neto. Aí, tá vendo? Águia. 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 É isso. Eu sei que é uma era aqui. É, águia, é... É, águia em espanhol. Isso mesmo, né? Você tá aqui, que traz seu carro pra fazer mecânica. Tudo que for reparo no seu carro, você vem aqui na Águia, do Netão. Aqui o preço é bão, senhor. Aí, tá vendo? Eu falo que é o melhor carneiro e ele fala que é a melhor oficina, tá vendo? E a gente vai... Uma mão lá pra outra. Beleza? Com o Batista a gente vida, toda a vida. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Eu tô fazendo ali essa... Essa... É pré-compra pra aquele HB20 pra ele ali. E... Ficamos amigos com o carneiro. Me ensinaram o carneiro dele e ficamos amigos. E eu fui lá. Show de bola, guerreiros. Muito bem. Eu preciso dessa correria. Mas queria mostrar pra vocês essa aula aqui de porca de roda. Por que que é diferente? Ficou claro, né? Deu pra ver a diferença certinho, não deu? Nota 10. Show de bola, né? Isso aí, viu? Então vamos lá. Desta maneira, nós ensinamos o vídeo do BDA, o seu canal de camionete classe A. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser ir aqui. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.